Eu tenho um empresário aqui de uma pessoa que ela abriu uma empresa de chocolate e ela aproveitou o chocolate e uniu com o nome dela. Olha que interessante. Chocoane. 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 Adorei o nome. Gostei de Chocoane. E a gente vai conhecer esse empreendimento que nasceu em plena pandemia. Daisy, Lu, que vocês estão vendo essas delícias aí? Quem faz isso é a Mayane, começou a fazer esses doces durante a pandemia. Como é que foi isso? E abriu a Chocoane, né? Isso, isso. A Chocoane surgiu na pandemia, né? Eu trabalhei com turismo, sempre trabalhei com turismo. Aí, desde então, o turismo fechou, né? Foi uma área que fechou total. Então, surgiu a necessidade de realmente fazer alguma coisa, né? Eu sempre gostei de fazer doces. Já vendia brigadeiro na escola, essas coisas. E aí, foi quando realmente eu quis, assim, fazer alguma coisa diferente, enfim. Aí, eu fui me especializando, assistindo vídeos no YouTube, pesquisando os receitos no Google. E até então, até agora, eu aprendi muitas coisas, assim, né? Pela internet mesmo, né? Até porque não tá podendo ter curso presencial, enfim. E aí, foi quando eu realmente decidi trabalhar com isso. Eu comecei fazendo sexta de café da manhã, sexta de chocolate. E aí, depois eu fui para os brigadeiros. Enfim, até hoje, a gente vai inovando cada vez mais. E é isso. Graças a Deus, tá dando certo. Essas delícias estão disponíveis no iFood, certo? E também, principalmente, pelo Instagram, né? Porque tem coisas que só por encomenda. Eu ainda não trabalho com pronta entrega, né? Estou estruturando aqui ainda, para poder fazer um delivery melhor, né? Para atender melhor os meus clientes. E também, os próprios motoboys da plataforma, né? Do iFood. E é isso. É mais por encomenda mesmo. E no iFood, vez ou outra, a gente coloca algumas opções. Mais de brigadeiro mesmo. Agora, outras coisas mais elaboradas e tudo mais, a gente só por encomenda mesmo. Então, tá certo. Desde o look, eu vou ficar por aqui, porque tá bom demais. Vocês podem ficar por aí com inveja dessas delícias, viu? Deu água na boca, né? Agora... Gostei. Tem uma denúncia para fazer, viu, Chocoane? Você mandou aqui os mimos para a nossa produção, para a redação, para os apresentadores, obviamente. Mas a produção comeu tudo, não deu nada para eles. E os apresentadores estão querendo que você mande uma nova remessa. Eita, tô com o livre, viu? Mas agora vamos lá.